Olá, meus caros. Vamos conversar um pouquinho a respeito de uma dúvida que tem sido recorrente aqui na nossa empresa. Muita gente tem nos procurado para esclarecer isso. Então, é uma oportunidade de elucidar a questão. As pessoas ligam aqui querendo saber o seguinte, qual é o prazo que a lei prevê para que a gente pague a rescisão de trabalho, de contratrabalho de um determinado funcionário da nossa empresa. Então, você tem aí na sua empresa um trabalhador, esse trabalhador pede a conta ou é mandado embora, não faz diferença. Você tem que pagar ele aqueles saldos das verbas rescisórias e as pessoas querem saber qual é o prazo para isso. Bom, vamos conversar um pouquinho a respeito porque tem prazos diferentes. Você sabe que quando a sua empresa demite um funcionário ou quando o funcionário pede para se desligar da sua empresa, existe uma previsão legal de que a parte que rescindiu o contrato ofereça para a outra parte uma coisa chamada aviso prévio, ou seja, que ela avise a outra parte com antecedência. O funcionário avisa a empresa com antecedência que vai se desligar ou a empresa avisa o funcionário com antecedência de que ele não continuará trabalhando. Como regra geral, nos contratos que valem por prazo indeterminado, o prazo para esta antecedência, então o prazo do aviso prévio, é de 30 dias. Importante você ficar atento, tem casos em que esse prazo é maior. Alguns dissídios coletivos preveem um prazo maior do que isso, especialmente nos casos em que o trabalhador tem uma idade mais avançada, então toma cuidado, nos consulta com relação ao prazo do aviso prévio. Mas existem dois prazos diferentes aí, aí sim, sobre o nosso tema central, para que você pague a rescisão do contrato de trabalho do seu trabalhador. Se o aviso prévio foi trabalhado, ou seja, se a parte que decidiu interrompeu o contrato, comunicou a outra dentro do prazo previsto no aviso prévio, e trabalhou durante este período, o prazo para rescisão é o dia, para o pagamento, melhor dizendo, da rescisão, é o dia imediatamente posterior ao término do aviso prévio. Então, você me demite, você me avisa hoje, eu trabalho durante 30 dias, depois que eu terminei de cumprir os 30 dias do meu aviso prévio, no dia seguinte já é o prazo limite para você efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Tá bom? Agora, se a parte, por qualquer razão, não comunicou a outra e o aviso prévio não foi trabalhado, nesses casos há o que a gente chama de aviso prévio indenizado, né, a empresa paga um salário a mais para o trabalhador, ou se o trabalhador é que pediu a demissão, a empresa desconta um salário das verbas rescisórias, se o aviso foi indenizado, aí contam-se 10 dias de prazo da data do desligamento para fazer o pagamento da verba rescisória. Então, essas são as condições que determinam o prazo. Agora, é importante você ter em mente, e eu vou tomar mais um minutinho seu para esclarecer isso, que, além de pagar a verba rescisória para o seu funcionário, nos casos em que o trabalhador tem mais de um ano de trabalho, então, se ele trabalha mais de 12 meses na sua empresa, é preciso que haja a assistência na rescisão. A gente chama isso de homologação. Como é que funciona isso? Você já deve conhecer, mas vamos rapidamente. A homologação é um procedimento através do qual alguém da sua empresa, ou alguém aqui do nosso escritório de contabilidade representando a sua empresa, vai, juntamente com o funcionário que está se desligando, ou ao sindicato, ou ao Ministério do Trabalho, e lá são conferidas as verbas que estão sendo pagas para aquele trabalhador. Então, por que eu estou tocando nisso? Vamos pincelar um pouco essa questão. Olha só. Primeiro, você tem um prazo para o pagamento, independente do prazo da homologação. O que normalmente acontece é que, naquele prazo para o pagamento, o dia seguinte é o fim do aviso prévio trabalhado, ou 10 dias depois do desligamento, no caso do aviso prévio indenizado, a gente paga a rescisão para o trabalhador. Esse pagamento deve ser feito mediante o depósito em conta bancária de titularidade do trabalhador. No dia da homologação, que normalmente não é nesse mesmo prazo, a gente comparece lá com os cálculos que foram feitos, levamos o comprovante do depósito bancário, e aí sim, alguém do sindicato ou do Ministério do Trabalho confere as contas e homologa, aprova aquela rescisão. Aí alguém vai perguntar, bom, tá bom, mas qual é o prazo para a homologação? Então, já que eu já sei qual é o prazo para o pagamento da verba, qual é o prazo para a homologação? A lei, ela não define claramente qual é o prazo para a homologação. Então, na CLT, você não vai encontrar um prazo definido para essa homologação. No entanto, dá para a gente ter uma dedução de prazo pelo seguinte, o trabalhador, especialmente no caso do trabalhador demitido, ele tem um prazo de 120 dias depois da demissão para solicitar o seguro-desemprego. E para pedir o seguro-desemprego, a rescisão tem que estar homologada. Daí, depreende-se que você tem que homologar no prazo máximo de 120 dias, que é para o trabalhador ter tempo suficiente de solicitar o seu seguro-desemprego. Eu espero que tenha ficado claro para você. Se tiver dúvidas, liga aqui. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto